E aí Peguei varanda bombe um bombe um bombe um plantou varanda plantou varanda Varanda plantou varanda planta para a varanda Nice Iterana Aí jogou, aí jogou. Ah, eu tô aquecido agora filha HAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHA Você precisa de novos skills? Registra no CS GO FAST E faça seus parceiros jealous Boste sua inventoria em alguns cliques Encontre o Código Promo E faça um bônus Link na descrição de vídeo Vem, vem, vem Nice shot Mostra, ele acabou Dois CT, dois CT Mais um CT Na caixa da esquerda, tá? Um CT ultimo Meu PED acabou mano, no meio do rolê Tá aí, já o... Falta só... Vou mandar Cara, os cara é bagagem Ruxa meio, ruxa meio, ruxa meio Tá ruxando, tá ruxando Mandei no sua mensagem da Steam, o bop Fazer esse pá Fazer esse Ah não, velho Que penada feia, velho 78 Tem o cara casinha do fundo avançada Aonde? Fundo, rampa, 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 rampa E um meio Um meio e um rampa Tô lá, tô lá, as uns cores Arrasta eu Vou mudar membro Vou ver pra moderador Parece que eles podem falar Que os dois tão mutados Olha, a planta é escondida A planta é escondida A planta é escondida aqui, mano Nossa, eu sou burro aí, velho Tava mutado Desmuta lá, Bob Depois Tá Parada 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 O cara suzilei o pé dele, mano Já que tá atravando mesmo Pegou Boa, Taru Marca o fundo aí, João Marca o fundo aí, João O que vai esse fundo aqui? Vamo Tem fundo avançado É, atrás da porta Eu tirei pra lá Eu joguei o C4 no C Ele quer ruxar Boa, tem varanda avançada Ah, tira, não vou tiro Fundo miado Mano, só a flera da varanda O fundo tá miado Vou ver, eu entro O senhor tem o pé nele Peguei fundo Ó, tem um miado Tem um outro miado base Muito miado Vou botar pro fundo Tem um CT aí Planta pra varanda Nossa, que bug Essa bug foi dura Essa bug foi dura Pegou Boa, Taru Marca o miado Um tiro Já passou Já passou F Boa, João Boa, João Ó pro varanda Olha esse banco ali Carro Carro, Taru Pegamos Pegou 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 É Elevador Elevador Pegou Varanda 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 e CT, tá Taru Vou plantar fechado CT, CT, CT Subiu Ah, tá frisando muito Não tá crocante, tá ligado? Tá Ah lá, fundo Tira a cara F Aí, sai, sai Ah, mentira que ele me parou E essa posição ele toma A cara não, tá de scout Z Ai, que medo Faca, acertei Consegue? Tem um mei, tem um mei Passa na frente, F Dois, dois, dois A, dois A Dois A, dois A Bora, 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 bora Nela Aí, ó F Da nada, Bob Da nada Da nada Aonde? A janela, Taru A janela e um CT 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 Ai Dá pra plantar, Tareba Cagando, Taru Ô, louco Cala, carro, carro Lá na rampa, mano Tem bang? Já Banguei, eu Banguei atrás de cê, João Tá cego Ah, não Peguei um Meio, meio, avançou Fundo Fundo, 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 fundo 50 Boa Pega pro fundo, pega pro fundo Eu tô fundo Não, vai ter varanda Vai ter varanda Vai ter varanda Vai ter varanda Forte Varanda Ah, não, Bob Ah, jogou muito mal, velho Jogou muito mal, velho Pô, tô pirando muito Agora que eu vi Saolin pegou a Pandora, velho Zé, eu vou esboca a porta Tá aqui, velho Vai, vai, vai Ele tá, ele tá aqui Ele tá fregando o dedo na esboca Vamo entrar aqui, Zé Vamo entrar aqui, Zé Vai, banga, banga Nossa, velho, que tá acontecendo aí? Flashback Tá frisando muito mesmo, velho Que cê é essa? Meio porta Tá frisando muito A cover é isso Não entrega, não entrega vida não, Bob Boa Ah lá, até lá do cara Até lá do cara Vai ter a varanda pra mim também Mano, eu tô com o meu precisado Pega aí, peguei, peguei Opa Tô cego Não é pouco não Eu vou ganhar na boca Na porta Boa, matou Tem outro, tem outro main Não entra não, tem um Alp Aí Ah não, João Boa Esmocaram erradíssimo É mais um, velho Meu Deus Tá bom, tá bom Valeu, meu Tá bom Agora vai, Bob Tem que dominar espaço Vai, Bob, vai, Bob Vai, tá entrando fundo Esmocou aqui Entrando Ah não, Bob Troca comigo Mais dois, dois passando fundo Bomb, lá Eles vamo atacar Tô chegando, calma Calma Calma, tira a câmera É do Taru Deixa o Taru jogar agora Só atrás, cara Bomb e o Nilba Amarra louco, filho Tem muita mira Vamo ganhar Ué Nossa, véi X1, X1 Vem, garoto Nossa Que bala, meu amigo Vem, 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 vem Entrou, 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 entrou Entrou, entrou, entrou Pegou, pegou, pegou Varanda Pegou um fogo Varanda aí, tá Só tinha esse só Escuro baixo C4 no C4, escuro baixo Cadê a scout essa fera aí Ó Pua, garoto E acerta, tira, hein Caralho, o cara ficou certo com a minha bug, mano Como? Ai Tá atrás da molotov aí Erraram a molotov, hein Pode passar a varanda Cuidado Tá, mano, tem meio B Tem B Tem B Tem um fundo, tá Tem varanda Tira, cara Peguei meio Fundo 1, fundo 1, fundo 1 Morri Abre, Bob Mais um meio, mais um meio Boa Calma, meio, meio último Salvei o sol não, velho Calma Tá varanda, tá varanda Boa, taru, boa Nada fundo, viu Tem B Opa, tem B, tem B, tem B Explodi um, ganhei no pé deles Eu, eu CP ele de USP Tá frisando legal, olha Mané, tem um maluco aqui nesses moves aí Tem, 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 tem Tá cepado de USP Tá rolando uma mó p**** ali na B ali, velho Mané, eu acho que tem um maluco aí dentro Tá na terra 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 Pega meu alvo aí Boa Mais um smoke e meio Paguei varanda Entrou meio Entrou meio Entrou meio Eu tô aquecido hein, rapaziada Bangui sua cara, Saulão Não, né Tem um cara essa gorda aqui, mano Tô sentindo Aí? Não Fundo, 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 fundo Fundo, fundo, fundo Tá rolando Zé Linguiça Por que que você saiu do fundo Zé Linguiça? Bate bem e tá, Bob Paguei, peguei Ah, mano Pôs que tava lá, b**** Ai, tem bomb, tem bomb Tem bomb Nossa, nós deixou o Saulão solo lá no fundo, pros leão Mané, já que aqui eles não vem Varanda, varanda entrou muitos mano Que isso Pai das couro Passou tudo varanda, clan Passou tudo varanda, clan Não, eu fiz corey, my friend Ah, velho Acho que tem varanda ainda Ih, me abriu com o meu do bomb Peguei varanda Bombe um, bombe um, bombe um Plantou varanda, plantou varanda Plantou varanda Plantou varanda Plantou varanda Nice, Terada Aí jogou Aí jogou Ah, eu tô aquecido agora, filha É, agora o taru tá quente Agora não é pega global Ó É, tá frisando legal Vai, dá cara aí, covarde Caralho, eu achei que era um inimigo Essa bananha que eu grafitei Boa, boa, amigo Ó, o cara Moleque tem um base TR, filho Maluco Ó, pode mirar escuro baixo aí Vai ter mirando em você Ficou aí Peguei escuro baixo Eita porra Ficou o golpe Confiança, mano Deve tá no fundo aqui Znaka Achou Aonde? Ficou de alpe no fundo TR Fiu, sumi lá Aí ele voltando B Quem voltou não B, 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 B Tudo B Ó, Tov feia, mano O Salo vão c... Fiz, gui a motove Mano Tudo bom, Michel Boa, Saulão Varela Baranda Baranda Baranda, Tadu Baranda Mais um, tá? Tá os dois, eu acho Mano, que gato cagão fedido da p... Vai virar Vai virar Virou Ah, é na coxinha mira Ah, não Nice Mano, meu gato soltou um barro aqui, véi Tá fedendo mais que ser humano Aí, aí é sorte dos cara também Ó Ai Não pega, não pega tiro, véi Ah, mano, que time, BBB entrou Um só Entro no meio Dois, meio, dez, meio Banguei meio, banguei meio, salão, banguei meio Tem varanda, tem varanda Tem da B Banguei uma Porta do escuro Caixa verde Ah, tô no escuro Na caixa verde, tá ali, salão, deixa eu puxar, deixa eu passar Deixa eu passar Ah, ele me abriu, cinquenta, cinquenta na caixa verde e um plantando no sanduíche Ai Ai, GG galera, GG galera Boa Boa GG minha família Os vé do dedo já nem acabou o partido, ele já tava spamando no chat aqui, chama eu, chama eu Tá lá aí Mas assim, só vamos convidar Faltava quinze pra acabar o round, ele tava de volta Faltava quinze pra mim Hahaha Faltava quinze pra cá Faltava quinze pra cá Comfetti E aí E aí Aqui E aí E aí E aí